E aí pessoal, tudo bom? Hoje eu vim trazer dois acessórios que eu achei muito interessante encontrando lá na loja de games, na verdade não é loja de games, na verdade é uma loja de celular por aí e vim trazer que eu achei muito legal. São dois acessórios físicos para você utilizar em jogos de sobrevivência Battle of Iales. O primeiro eu vou mostrar esse aqui. É o Mobile Joystick. O que ele faz? Qual que é o grande lance? Eu vou fazer um unboxing aqui, eu vim com dois paninhos de limpeza, certo? E o acessório propriamente dito. Desse lado ele tem um silicone, um pequeno contato touch e do outro lado você tem o que? É o joystick. Isso aqui ajuda muito na movimentação. Então o que acontece? Quando eu tenho esse silicone aqui desse lado, ele acaba aderindo a tela do celular. Não cai e você ainda consegue ter um joystick físico para você jogar o seu jogo de sobrevivência e se movimentar com mais facilidade do que ficar diretamente no touch. na verdade ele acaba fazendo uma certa precisão para o seu jogo. O segundo item que eu tenho para vocês, comprarem a mesma loja, porque cada um tem uma mega de 20 reais. Então o que? São dois botões que ele também possui um contato, contato touch e do outro viradinho. E ele faz o que? Faz com que tenha gatilho. Então você vai lá na Lube, na Lube de configurações de controle, você encaixa assim no celular. Então ele tem uma trava, onde você faz o ajuste, ele fica bem preso. Opa, caiu o outro. E na sequência. E na sequência você tem já um botão R, um botão R, para fazer o disparo e invertir. Isso dá uma grande vantagem quando você está jogando PUBG, Fortnite ou até mesmo CD. Aqui você pode ter um tiro mais preciso, principalmente quando você está com um sniper, coisas do gênero. Bem, essa foi a dica pessoal. Vou deixar um link aí para o Mercado Mírio que eu encontrei esses acessórios também para quem quiser adquirir. E super recomendo pessoal, porque ajuda muito mesmo. Até a próxima pessoal. Tchau. Tchau.